O IVAZER terminou em janeiro e houve alimentos que ficaram muito mais caros. A análise de comparação de preços do supermercado da plataforma Cabas mostra que as laranjas e o azeite, por exemplo, foram dois alimentos que tiveram um dos maiores aumentos nos preços. Desde que a medida do IVAZER terminou em janeiro, houve vários produtos que aumentaram e muito de preço. Pelo menos é o que diz a plataforma de comparação de preços de supermercados Cabas, que na análise que fez mostra que nos últimos dois meses os aumentos nos preços foram sobretudo em alimentos que não faltam na cozinha dos portugueses. O valor das laranjas aumentou quase 47%, a esparguete mais de 15%, os ovos mais de 14% e o azeite quase 13%. Houve também outros produtos da lista em análise com aumentos consideráveis. Por exemplo, a bida vegetal e aveia ficou 20,27% mais cara, seguindo-se a manteiga, as ervilhas, o leite, atum, feijão e grão de bico. Por outro lado, houve oito produtos que registaram uma descida nos preços, com destaque para a corujete, pera rocha, perna de peru e a couve. Quanto aos restantes 15 produtos alimentares da lista, mantiveram o preço médio praticado há dois meses. Uma análise que mostra que com mais ou menos inflação, certo é que na hora de ir ao supermercado, o valor a pagar é cada vez maior.